Bom dia, gente! Sabadão! Aliás, quase meio dia aqui e dois amiguinhos dos meninos foram dormir lá em casa e agora eu vou levar eles pra brincar um pouquinho vou mostrar um pouquinho do parquinho já mostrei, mas vou mostrar novamente e vou vlogar pra vocês hoje espero muito que vocês nos acompanhem, tá bom? Passou, tá? Quer que eu tire uma foto de vocês? Mostra a sua roupa nova que você ganhou Uou, que linda! Ele pediu pra comprar a roupa do exército pra ele, olha só Os dois ali Vamos lá Oi, delícia! Gracinha! Tá aqui sozinha, meu amor? Aqui é lindo e o dia está ótimo não tá muito quente? Olha o bom é que aqui também pode fazer piquenique, sabe? Então é bem legal mesmo e tem também aquela parte ali, ó do restaurante mas muita gente faz piquenique festinha de aniversário aqui também é bem espaçoso aqui bem grande mesmo e tudo fechado, sabe? Ali, ó tem um pedacinho onde as crianças podem brincar com areia e com água eles adoram e olha só o pessoal fazendo piquenique é bem legal mesmo e o bom é que é barato também a entrada Vamos lá! Vamos beber, Matheus! Cadê o Matheus? Matheus? E o mamãe juntos? Agora é o mamãe! Acabamos de chegar do parquinho deixei os meninos brincarem lá por cerca de umas 3 horas, sabe? Só que eu tive que voltar porque daqui a pouco eu vou receber uma amiga então tem que dar uma organizada aqui começar a cozinhar, né? E vou mostrar pra vocês, viu? Vocês lembram um tempo atrás que eu falei que eu estava precisando de uma toalha branca urgente? Pois é achei e agora nem te conto que eu achei com preço excelente então eu queria compartilhar pra quem mora aqui na Bélgica porque eu comprei isso aqui na Blocker da Bélgica gente é uma toalha olha aqui é de 1,60m a 2,75m e vem com 8 guardanapos adivinha aí quanto que eu paguei? Chuta aí, gente eu espero vocês chutarem quanto foi que eu paguei nessa toalha olha eu cheguei lá na loja e ela estava na plaquinha assim de 49,95 ela estava por 14,95 aí no dia estava tendo um desconto a mais e ela saiu por 5 euros eu falei assim me dá duas primeiro eu comprei uma depois eu voltei e falei assim nossa senhora tá barato demais porque só os guardanapos né que são brancos muito coringas eu voltei lá por causa dos guardanapos eu comprei mais uma pra fazer um joguinho de 16 guardanapos né eu acho que super compensou nossa demais viu melhor não podia ter sido não foi? agora eu cismei que essa daqui tá com a diferença de cor aqui tá mais escura e aqui ela tá mais clara mas não sei eu acho que eu vou tirar aqui do plástico pra ver se é isso mesmo né olha então eu comprei duas toalhas porque por esse preço não paga nenhuma né ainda mais com os guardanapos então nossa foi uma ótima se você tiver a oportunidade de ir na bloca né da bélgica é dessa marca aqui ó super legal né tô aqui fazendo um desapego vocês falam assim ó Caterine como é que você né tem tanta coisa eu faço isso aqui direto ó desapego de coisas que eu não estou usando aqui eu tenho que jogar essas peças no lixo porque quebraram ai eu odeio quebrar as coisas mas infelizmente quebrou e se eu pudesse eu mandava pra vocês mas infelizmente não tem como uma pena né passei no supermercado pra comprar creme de leite porque eu vou fazer um estrogonofe e lá ao lado do supermercado tem uma action e eu passei lá e comprei essa lanterninha eu tenho dela já em branco sabe e já tinha duas nessa cor aqui ai eu comprei mais duas porque eu acho tão bonitinha olha azul coisa mais linda e comprei mais um vazinho desse aqui eu já tenho três então agora eu fiquei com quatro olha só que coisa mais linda tem lá desta cor tem da cor é tipo um verde ou não sei se é azul e transparente e também num formatinho quadrado esse aqui é redondo e tem lá um formatinho quadrado e também no supermercado eu comprei esse joguinho aqui na realidade vinha vou te mostrar comprei vinha assim olha com um joguinho de três vazinhos com as mini plantinhas tá vendo três formatos diferentes olha só que graça um cacto ai tem essa plantinha aqui e esta outra aqui tinha de várias cores e várias plantinhas diferentes e eu comprei na cor rosa eu comprei dois joguinhos porque um joguinho eu vou dar de presente mas vinha assim olha super legal né reparem só a bagunça então vou dar uma ajeitada aqui vou aspirar o chão também aqui tá assim ó e ali tem um acampamento tá vendo almofadas no chão vou voltar tudo pro lugar e vou dar uma aspirada bem rapidinho aqui pronto já consegui organizar tudo olha só aspirei o chão arrumei aqui a mesa gente as florzinhas da semana passada estão aqui aguentando bastante olha só agora eu tenho os quatro vazinhos e ficou bem legal aqui né gostei bastante desmontei aqui a barricada né que eles fizeram com as mantinhas e com as almofadas olha voltei tudo pro lugar direitinho dei um tapa aqui na organização né pra eu poder começar a cozinhar agora olha só a revistinha que nós mencionamos no vídeo outro dia é assim sabe e olha só que legal essa apresentação aqui gente eu achei fantástico olha só e aí olha tem aqui tudo que você vai precisar tá vendo pra fazer a receita é super legal né mas eu amei essa apresentação como a gente come primeiro com os olhos né agora eu vou dar uma varrida aqui ó porque as florzinhas elas fazem uma bagunça de vez em quando essa aqui coitada já teve dias melhores viu essa aqui tá até bonita ainda mas aquela ali ó parece que tem praz de validade viu eu acho que eu tô na fase do rosa tô separando aqui algumas coisinhas que eu quero usar olha só o vasinho que coisa mais linda gente como eu queria umas taças rosas viu só que aqui já procurei pra tudo quanto é lugar e não tem então eu vou usar essas transparentes aqui né porque são coringas deixa eu mostrar pra vocês como ficou a mesa eu acho que eu já terminei aqui e eu fiz essa combinação como eu só tenho dois caminhos de mesa rosa eu coloquei esse bege no meio e eu acho que ficou super legal esse porta guardanapo aqui ó foi eu que fiz e ele é de um conjuntinho então tem este aqui dessa cor aí ó tem um branquinho tá vendo e tem um que é bem rosa clarinho adorei essa combinação e aí eu fiz do outro lado a mesma coisa olha só usei novamente os vazinhos gente só que agora com outras flores coloquei uma velinha e essa mini lanterna olha só e fui intercalando sabe aqui eu usei aquela mini plantinha olha aí tem também outro vazinho outra lanterna outra velinha e mais um vazinho aqui com as flores gostei bastante de como ficou a mesa gente eu estou obcecada com esses mini vazinhos olha eu acho que eles são super versáteis né e também outra coisa que eu estou assim obcecada essa plantinha pequenininha achei tão linda essa cor aqui das flores olha só que cor mais linda presta atenção tem jeito não senhor só que Mateu ama montar esses acampamentos aqui ó e ele tem um monte desses brinquedos ali sabe presta atenção oh meu Deus quase tudo pronto aqui olha estou fazendo um estrogonofe e um arroz e já está tudo praticamente limpo e eu quero usar essa forminha rosa aqui ó para colocar o arroz e o estrogonofe eu vou colocar ali se der eu mostro para vocês de entrada eu vou servir parma ham com melão então agora eu vou cortar o melão aqui os meninos estão brincando lá fora com o parma por isso que está fazendo esse barulho viu cortei o melão aqui direitinho e agora é só depois colocar junto com a parma sabe no prato fica super gostoso e bem prático coloquei aqui algumas coisas para a gente beliscar e eu ainda consegui fazer esse tomatinho aqui cereja com a mussarela e aceito balsâmico que é uma delícia está prontinho aqui ó e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.